Eu estou de volta aqui da Fazenda Onda Verde, um lugar maravilhoso, dá vontade de morar aqui nesse lugar, tão bom. Aliás, o acolhimento, a Dona Maria José nos recebe assim como da família, um lugar maravilhoso. E nós estamos falando de uma notícia boa para você, eu acho que a senhora fica com o coração partido de ter que tomar uma decisão como essa, de vender o gado da senhora. Tá, a senhora vai vender, mas qual é o gado que a senhora vai vender? Como é que a senhora faria para comprar esse gado? Olha, a gente vai vender exatamente aquilo que a gente gostaria de comprar. São animais, como eu já disse, férteis, pesados, que desmamam muito bem os seus bezerros, tem leite suficiente, tem carne suficiente. Então a gente, como eu te falei, a gente vai vender o que nós gostaríamos de comprar. E é a primeira vez que eu estou vendendo fêmeas. A gente nunca vendeu fêmeas na vida, é uma oportunidade rara. Quem quiser comprar na Onda Verde, se apresse porque a gente está aberto para fazer uma excelente negociação. Quer dizer, então a senhora está dizendo que a senhora compraria, a senhora vai vender um gado que a senhora compraria. Uma pessoa que tem mais de meio século de experiência em criar essa raça. Então para quem tem experiência, para quem entende de gado, sabe escolher ou apartar o melhor, esse é o gado que está disponível para comprar. Exatamente, esse gado está disponível para venda. Pela primeira vez, como eu disse já algumas vezes, já está disponível. Claro. E como é que a pessoa faz para falar, eu quero o gado da Onda Verde, eu preciso desse gado. O que a pessoa tem que fazer? Olha, a Onda Verde fica aqui próximo de Padre Bernardo, na beira do asfalto. De onde você sai no asfalto, você chega aqui também no asfalto. Padre Bernardo fica em Goiás, próximo de Brasília, próximo de Goiânia e próximo da Belém-Brasília. Nós ficamos perto de Uruaçu, onde passa Belém-Brasília, muito próximo daqui. Então é muito fácil vir aqui. A pessoa não vai entrar na terra, só tem um quilômetro de terra quando entra na fazenda. É só isso. E é muito fácil chegar aqui na Onda Verde. Quer dizer, e aí você vai ter a oportunidade de ver o que a Dona Maria José está falando. E o que é mais bacana, que a gente conhece a Dona Maria José já há algum tempo. E também o Sr. Nelinho, tive a alegria de conhecer o Sr. Nelinho. Uma enciclopédia, né? Era. Era uma enciclopédia, sabe? Tudo de criação. E é esse carinho, todo esse critério, sabe, de seleção, todo o enjoo, né? Vocês são enjoados com o gado. Se não for bom, não tem chance aqui, né? Não. Se o gado, é como eu falei, se a vaca não for boa, vai para o frigorífico. Se ela não é fértil, se ela não é dócil, se ela for pequena, se ela não tem habilidade materna boa e não entra nos requisitos da Onda Verde, a gente mandava e manda para o frigorífico. A gente vende animais selecionados para atender as demandas dos grandes criadores. O nosso gado, as nossas vacas, entra em qualquer plantel, por mais exigente que seja, da raça tabapuã. O nosso gado entra, um gado que é campeão na Expo Zebu, que levou tantas premiações na Expo Zebu de Uberaba, que é a meca do gado zebuíno, onde ficam os juízes mais exigentes. Se a gente teve sucesso lá, é porque o nosso gado é muito bom. A gente foi muito feliz em Goiânia, Brasília, Cuiabá, Salvador, no interior de Goiás. A gente tem por volta de 1.200 troféus, o que não é pouco, é muita, muita, muita coisa. A gente tem esses troféus, são premiações que a gente ganhou por onde a gente passava. Em Goiânia, por exemplo, em Brasília, a gente ganhava praticamente tudo nas pistas. Porque vinha de Uberaba, ganhava em Uberaba, com o mesmo plantel vinha para Brasília, para Goiânia, e percorria outras cidades. E os plantéis eram variados, porque cada ano a gente entrava com o plantel novo em Uberaba. A gente levava dois caminhões, um lote no nome do meu marido e outro lote no meu nome. Cada expositor pode expor, naquela época podia expor 10 animais no máximo. A gente então expunha 20, porque 10 no meu nome e 10 no nome dele. Então a briga era dentro de casa, então. É, mas os melhores animais, sempre eu apartava junto com ele, mas ele não tinha muita paciência, quem fazia mais apartação era eu. E eu apartava os melhores animais para ele. O meu era o segundo time, mas eram animais muito bons. Eu vou só contar uma particularidade. Teve um ano que a Fazenda Onda Verde ganhou campeã bezerra, campeã novilha menor, campeã novilha maior, campeã vaca jovem, campeã vaca adulta e grande campeã da raça. E depois ganhou campeão bezerro, campeão júnior menor, campeão júnior maior, campeão touro jovem, campeão touro adulto e grande campeão nacional da raça. O juiz falou o seguinte, nessa pista aqui de Uberaba, só tem uma onda, que se chama Onda Verde. Nós ganhamos todos os campeonatos. Foi uma alegria. Os criadores foram se retirando da pista, porque tudo, 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 quem ganhava era Onda Verde. E no final, no final, já à noite, porque terminou o grande campeonato à noite, só restou um grande amigo nosso, que é criador do Itabapuã, o Nelinho e eu. E os outros criadores saíram, porque o gado deles não tinha ganho, nada, em nenhum campeonato. E é esse gado, campeão, como eu disse, na meca do Zebu, na Hollywood, do gado zebuíno, que é o Uberaba, que nós estamos vendendo. É, quer dizer, Expo Zebu é a maior feira zebuína do mundo, do mundo. Então, ganhou na Expo Zebu, você tem o melhor zebuíno do mundo, sem dúvida nenhuma. E o pecuarista gosta de oportunidade de negócio. Essa é uma excelente oportunidade de negócio. E mais, nós não anunciamos para ninguém ainda, estamos pela primeira vez anunciando que o gado da onda verde, As matrizes da onda verde vão ser vendidas. Não é isso? É, e nós temos muitos animais. A pessoa vai poder escolher, porque cada pessoa tem um gosto. Ela vai poder escolher aquilo que ela gosta. E com certeza levar para a sua região um animal que vai trazer muitas alegrias. Que vai trazer muito sucesso. Sucesso na pista, se fizer pista. Sucesso na fazenda. Vai trazer grandes reprodutores, grandes matrizes. É um gado focado no racial e no peso. A gente sempre focou no peso. Então, quem busca gado funcional, o gado moderno e funcional, o Tabapuã Onda Verde se adequa, se adapta a qualquer criador. Nós não gostamos de gado baixo e nem pernalta. Nós gostamos de gado mediano. Comprido, pesado, arqueado, carcaçudo. Tem gente que acha que as nossas vacas parecem elefante. Teve uma vez um antigo fornecedor de sal mineral que nem fornece mais para nós, disse assim, ah, mas está gastando muito, porque está gastando muito sal, porque as vacas da senhora são grandes demais, parecem elefante. Aí eu falei, não, está gastando muito, elas são grandes mesmo, mas está gastando muito, porque o seu sal não é bom. Porque quando o sal é bom, igual o que a gente está comprando agora, as vacas não gastam tanto sal mineral. É isso, Dona Maria José. Então, essas matrizes, esse gado, com todo esse critério que a pessoa vai poder ter acesso, como eu disse, é uma oportunidade e em primeira mão. Então tem que andar logo, porque eu não sei se se demorar muito, você sabe como é que é, você que é pecuarista, deixou passar a oportunidade, você perde excelente negócio na sua vida aí, que de repente pode ser uma evolução do plantel do pecuarista, ter acesso a essa genética. É evolução mesmo, porque a gente já vendeu touros para o Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Já vendemos para o Pará, para o Centro-Oeste, para o Nordeste de modo geral e a gente pode vender para o Brasil inteiro, porque não é difícil chegar aqui. É só me ligar. O meu telefone é 61-999-67-28-25. Vou repetir. Meu celular é 61-999-67-28-25. Nós estamos em Goiás, mas como eu já disse, nós estamos perto de Goiânia, de Brasília e da Belém-Brasília. Aqui na cidade de Padre Bernardo, você pode vir aqui e conhecer o gado, mas mais uma vez, vem logo, porque essa oportunidade de comprar o gado, as matrizes da Dona Maria José, há quantas vezes a senhora se negou a vender essas matrizes que agora está disponibilizando? A gente, na verdade, nunca vendeu matrizes, nunca. A gente só mandava as mais velhas, bem velhas, as que não se adequavam ao padrão que a gente exigia, para frigorífico. Mas a gente nunca vendeu matrizes, apesar de muitas, muitas pessoas solicitarem que a gente vendesse para elas. Mas a gente nunca vendeu. Só vendíamos todos. Matrizes, não. E agora é a oportunidade de comprar esses animais. E como a gente falou no começo, Dona Maria José, depois de mais de meio século se dedicando à criação, chega um momento que fala, puxa vida, vamos ver se os outros dão conta de fazer a mesma coisa. É, chega um momento que a gente precisa descansar também. E passar a bola para os mais novos, né? Porque eu já estou bem de idade, estou precisando descansar. Sei que os mais novos terão um futuro muito grande se comprarem o nosso gado. Vão ter nas mãos matrizes maravilhosas, muito boas, que poderão ser excelentes doadoras em qualquer plantel, no mais exigente plantel do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Bom, para a gente encerrar, então, vamos de novo repetir o telefone. Mais uma vez, Fazenda Onda Verde, aqui em Padre Bernardo, em Goiás, pertinho de Brasília, perto de Goiânia, perto de Anápolis, perto da BR-153, perto de Uruaçu, lugar fácil de achar, muito fácil. Todo mundo aqui em Padre Bernardo sabe onde é a Fazenda Onda Verde. Então, a Fazenda Onda Verde vai liquidar todo o plantel de matrizes. É uma oportunidade única e ninguém ainda comprou. Nós estamos anunciando a primeira vez agora que a Dona Maria José está... Para mim foi uma surpresa, assim, não muito agradável, né? Mas vamos lá. O telefone para o contato. Meu telefone é 619-9967-2825. Nós temos um site também, que é www.fazendaondaverde.com.br. Lá, você vai ter oportunidade de ler a nossa história, as nossas premiações, vai ver um pedaço do nosso rebanho e vai dar tudo certo. Entrando por lá, você não vai ter problema e vai encontrar muitas informações. Claro. Bom, por um lado, eu fico feliz, porque com certeza a família da senhora falava, mãe, vó, não sei o quê, chega, chega de fazenda, fica com a gente aqui e tal. Então, eu acredito que a senhora teve que ouvir muita argumentação para decidir realmente vender o gado, né? E, por um lado, eu fico feliz pela senhora ter oportunidade de se dedicar à senhora e tal, bom demais. Por outro, eu fico meio triste e eu já gostaria de fazer um pedido para a senhora aqui, que é o seguinte, nós temos uma parceria com a Champion de longas datas, né? Tem jeito da senhora pedir para os compradores continuarem usando o D-Fly? Olha, deixa eu falar com vocês. O D-Fly entrou na vida da fazenda Onda Verde há muitos anos atrás. Era um tal de trazer gado no curral para pulverizar contra a mosca do chifre. E curral não é lugar de gado. Curral não é lugar para o gado ficar. O gado se estressa, emagrece toda vez que vem ao curral. As fêmeas e os machos todos se estressam, emagrecem. O lugar do animal é exatamente no pasto, onde ele tem água de qualidade, capim de qualidade, sal mineral. E é nesse pasto que a gente tem os coxos, onde é misturado o sal mineral com o D-Fly. E o D-Fly combate a mosca do chifre. E combate mesmo. Não é conversa da Champion. É verdade, combate de verdade. Leva uns dias para começar a morrer as moscas, como eles mesmo recomendam e falam. E depois, se você continuar sempre colocando o D-Fly, sucessivamente, continuamente, as moscas desaparecerão. E elas gostam de aparecer principalmente na época da chuva. A Champion tem uma parceria com a Onda Verde há muitos e muitos anos. E foi excelente descobrir a Champion. Porque mosca do chifre faz emagrecer os animais, eles ficam inquietos, diminui o alibido tanto da vaca quanto do toro, diminui a fertilidade, claro que se o alibido vai embora, a fertilidade vai embora junto. Então, o D-Fly é um sucesso onde o D-Fly é usado. Eu recomendo, nós usamos o D-Fly e eu continuo recomendando para as fazendas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, eu recomendo totalmente o D-Fly. É um produto de excelente qualidade. Se não fosse, eu não estaria aqui falando sobre isso. É claro. Eu fico feliz por essa recomendação que a senhora é referência nacional. Quando fala Dona Maria José Guimarães, Seu Nelinho Guimarães, todo mundo sabe da competência, da capacidade, do critério de seleção, enfim. E essa parceria com a Onda Verde e a Champion, eu espero continuar com você que vai comprar esse plantel. O plantel daqui é todo tratado com o D-Fly há muitos anos. Bacana. Mas tem a parte triste. Não é a gente deixar de vender o D-Fly. Claro, a gente quer vender, mas isso não é importante. O importante é a satisfação do nosso cliente, atender o nosso cliente e gerar satisfação. E a parte triste é a gente vir aqui exatamente para isso. mas é bom saber que a senhora se deu tanto, se dedicou tanto e agora também vai se dedicar à senhora mesma. Vou descansar, né, Roger? É claro. Eu vou descansar e passar para frente essas matrizes de excelente qualidade genética que vão fazer plantéis pelo Brasil afora de alta qualidade. É isso, né? Esse plantel está à sua disposição. Entre em contato. O telefone está aqui da Dona Maria José. É o celular dela. O site também está aqui. www.fazendaondaverde.com.br Nós estamos aqui em Padre Bernardo, no estado de Goiás. Facente chegar. Pode colocar no GPS que você chega aqui. Facente. Não tem jeito de errar. Mas vem logo que nós estamos anunciando a primeira vez é a sua oportunidade de começar da prateleira de cima a criar o melhor gado do Brasil, sem dúvida nenhuma, que é o Tabapuã. Dona Maria José, muito obrigado por nos receber aqui e Deus abençoe muito a senhora sempre. Amém. Abençoe vocês também que a Champ continua com esse sucesso todo que faz pelo Brasil inteiro. E como você disse, quem adquirir as nossas matrizes vão começar pela prateleira de cima. Não vão começar pela prateleira intermediária nem de baixo. Pelo contrário, vão começar pelas matrizes descendentes de grandes campeãs e grandes campeões nacionais da raça. É isso. Então vem você também para o Mundo Champion. Mundo Champion.